Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Sou o professor Rafa Jesus e esse é o canal Tá Lembrando? Hoje a gente vai dar um tempo na matemática, ok? Ah, Rafa, nossa, só matemática, já vi triângulo, já vi PA. Ok, então a minha ideia é outra. O que a gente deve buscar sempre? Devemos buscar ser uma pessoa melhor, galera, a cada dia, melhorar 1% a cada dia. Então pra isso a gente vem falar um pouquinho sobre autoconhecimento, sobre o conhecimento pessoal. Vamos nessa? Vem comigo então, vamos lá. Então galera, hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto que me fascinou muito esse ano. Que foi o quê? De ser uma pessoa melhor a cada dia. Então eu começo com uma seguinte pergunta. Hoje é dezembro de 2015, certo? Então é o final de um ano. Eu pergunto, será que você cumpriu aquelas metas que você planejou, que você prometeu no começo do ano? Naquele 1º de janeiro de 2015? É, naquela virada, dia 31, que você comemorou, se botou a champanhe e falou Esse ano eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E aí? Eu aposto que muitos de vocês agora dêem um start na cabeça do cara. É verdade. Eu nem lembrei das minhas promessas. Eu não fiz nada que eu tinha prometido. Eu acabei deixando pra lá. Então é isso que eu quero. Eu quero lembrar vocês, lembrar não, dar uma dica a vocês, pra que vocês tenham uma mudança bem legal em 2016. Que é o quê? É você fazer a sua consciência trabalhar mais. É você levar seus atos pra sua consciência. Pra que você, durante o decorrer de 2016, você possa, cada dia que passar aí, se tornar uma pessoa melhor. Em todos os sentidos. Então pra isso, eu vou contar uma pequena história. Só pra mostrar pra vocês como a sua consciência pode te salvar. Eu estava outro dia com a minha esposa, nós comemoramos aniversário de namoro. Por incrível que pareça, a gente comemora aniversário de namoro, tá? O pessoal deles fala, ah, mas comemora aniversário de namoro, vocês já são casados. O grande casamento é aquele que continua sendo um eterno namoro, tá? Então a gente estava à noite jantando, saímos, comemorando, voltamos pra casa. Chegamos em casa, dormimos. Ao acordar, seis da manhã, acordei, despreguicei, tudo. Olhei no relógio, seis da manhã. Eu lembrei que eu só dava aulas oito e quinze. Falei, cara, vou dormir mais um pouco. Voltei e dormi. E de repente, acordei. Quando acordei, daquela despreguiçada, olhei no relógio de novo. E oito e quinze da manhã. Cara, oito e quinze da manhã eu tinha que estar entrando em sala de aula. Começando a minha aula. Bateu aquele desespero. Perdi hora, perdi hora, levantei. E o que eu fiz? Pensei em culpar alguém. Olhei pro lado da minha esposa. Minha esposa não estava, ela já estava trabalhando. Peguei o celular, fui ligar pra ela. A hora que eu fui ligar, minha consciência entrou e a sua. E falei, Rafael, por que você vai ligar pra sua esposa? Ela não teve culpa. Foi você que errou. E eu falei, cara, é verdade. Desliguei o celular. Desliguei o celular, fui até o banheiro, lavar o rosto e olhei no espelho. Quando eu olhei no espelho, tinha um recado escrito em batom da minha esposa. Amor, eu te amo, aniversário de namoro e tal. Cara, vamos analisar do que eu escapei. Imagina só, a hora que eu liguei pra ela, começou a tocar o telefone, ela ia ver. Rafael, o que ela ia pensar? Ah, o Rafa viu lá o meu recado, estava emocionado, estava me ligando, eu ia falar que me ama, que gosta de mim, me agradecer. Só que não. O que eu ia fazer? Eu ia acabar com ela. Eu ia falar, amor, você não me acordou, pelo amor de Deus, agora estou atrasado, culpa sua. Eu ia jogar um balde de água fria na minha esposa. Mas isso não aconteceu. Ainda bem. Por que não aconteceu? Porque durante esse ano, 2015, eu comecei a treinar isso. A treinar todos os meus atos, todos os meus gestos. A minha consciência ser minha parceira. Vê se esse gesto é legal, se esse ato é legal, se não é, não faça. Só que isso foi treino. Demorou pra eu criar esse hábito. E ainda não estou 100%. Não estou do jeito que eu quero. Só que então, graças a essa insistência em ser um novo Rafael, um Rafael que tem uma consciência, que trabalha junto com ele, eu evitei um grande problema. Já imaginou se eu tivesse ligado pra ela? Teria sido muito desagradável. Mas, Rafa, o que isso tem a ver comigo, com o meu ano de 2015 e com o meu ano de 2016? Tem tudo a ver. Porque a hora que você parar pra analisar o seu ano de 2015, e você perceber que você não cumpriu suas metas, que você não foi atrás dos seus planos, tudo que você tinha planejado, isso vai te dar um start. Falar assim, cara, que droga. Eu deixei um ano passar. E eu não quero que você deixe esse um ano passar. Então, você vai fazer uma análise desse ano. Tem que identificar por que você não foi atrás daqueles seus planos. E ao você identificar esses problemas, você vai tentar corrigir os pro 2016. Quando você fizer essas promessas de 2016, eu tenho certeza que você vai, durante o ano, janeiro, fevereiro, vai se policiando. A sua consciência vai estar aqui, ó. Você fez um plano. Eu, por exemplo, coloquei uma meta de melhorar o meu inglês. Então, durante o ano, janeiro, fevereiro, eu vou me policiar. É isso que eu peço pra vocês. Criem hábitos pra que você se policie e consiga trabalhar, se tornar uma pessoa melhor. Tudo jóia? Fechado, galera? Então, eu espero ter passado aí uma dica legal pra vocês. Pra que vocês tenham um ano de 2016 fantástico. E outra? Nem 2016. Esses próximos 10 dias aí de dezembro, já podem ser muito melhores se você começar a agir com a sua consciência ao seu favor. Fechado? Galera, lembre-se então de ser uma pessoa melhor. Sempre. Se você lembrou, tá lembrando. E é claro, né? Eu que não tô lembrando das coisas. Pode seguir nossas mídias sociais aqui, tá? Facebook, Instagram, o próprio canal aqui no YouTube. A gente vai estar junto o ano que vem. Fechado? Se você lembrou, tá lembrando.